Vai rolar a bala com a sua grande final da Roberto Cup, né? 2022, nada mais, nada menos que FaZe e Big em campo. Big FaZe, a FaZe, o melhor time do mundo. Vendran, Brokeback Mountain, Twist, Skerrigan e ele, o jogador de um milhão de dólares. E a Big, Berlim, International Gaming, vem de Tabsen, Kito, Tizian, Tirso e Carimbo. Cara, primeiro mapa e primeiro ponto da FaZe em mapas. É, é, bem armado aí dos dois times. Valeu, Gal. Valeu, agora guardou. Agora vai, agora vai, agora guardou. Agora guardou, agora guardou. Não guardou mais. Boa tarde, Gal e Tribo. Pô, mas também andando que nem a... Amém. Corremos atrás. E aí, é dois a um. Esse acesso ao contrato, eu fico vendo. Gal, quinze dias de atestado, quebrei a clavícula ontem. F demais. F demais. Salve, Tribo. Boa recuperação aí conosco, né? Vai o Kito, o Kerrigan, hoje jogando fino, hein, velho? Jogando fino. Amanhã temos quatro jogos de BR. Amanhã tem. Amanhã, hoje é ficar... Hoje é ficar de boa aí. Eu quero ver quem vai estar cinco e meia da manhã aqui na tribuneira pra empurrar o e BR. Pronto, Lu. É hoje, Gal. Sem zica, sem maldade, apenas o bom e o velho CS dos nossos brasileirinhos. TMJ, salve pra Itália. Salve pra Itália. E aí, a Big, olha, olho na Big aí, hein? Muito bem. Salve, Gal. Não, não. Salve pra Cuiabá. Depois passa a programação dos próximos campeonatos. Salve, Cuiabá. Cara, o próximo campeonato tem SL, né, Challenger e SL Impact Valência. Começa amanhã. Te amo. Arujá, já morei em Arujá, hein? Um salve, Arujá, e aqui é 3x3. Né? A gente tem aí. SL Valente. Nossa, será? Não consegui... Aí, acabou o round. Acabou o round. Que beleza, hein, Big? Que beleza. O que é isso, hein? Eu falei, diferenciado. O que se falou, Mamou? X. Salve, Gal. Salve. Obrigado por esse jogo agora. Não aguentava mais assistir a Auleade. Graças a você tenho coisa melhor pra fazer. Ah, obrigado. Humilde, humilde. Cara, pô, Face Big. É melhor que aula EAD, velho. Oi, Gal, tudo bem? Passando aqui pra dizer que te amo. Amanhã vai ser que te amo. Obrigado por tudo salvar em tribo. Um salve, viu? Amanhã, pô, amanhã você vai ter um showtime em campo. Amanhã você vai ter uma... Uma IBR. Pô, amanhã você vai ter uma 00 Emotion. Amanhã você vai ter Fúria. Que isso, pô? Tô falando. Carimbo, equipe. Que isso. Amanhã tava tomando pressão. Tava 7x4 pro time da Face. E a Big voltou pro jogo. E agora tá com 8x7 de CT. Aqui acabou. Aqui é Big. De Lisboa e Portugal. Tamo junto. Opa, que isso, Tabsen? Calma. 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 9x7. Acabou. Acabou. Vai. Manda um salve para os católicos do chat. Salve os católicos do chat aí. Um salve, viu? A todos os católicos do chat. Tirso. Salve, gay. Imperial está fazendo apostas full no adversário. E sempre perdendo o gay. Tá. Mas lutando no mame. Talvez. Quem sabe. F total. Caralho. Muitas teorias, né? Da conspiração, velho. Gal, gal. Uma curiosidade. Tá. Sabe, Peque, o cara quando vai mergulhar na ponta do barco? Você sabe, Peque, ele pula pra trás? Se ele pulasse pra frente, ele ia cair no barco, né? Peque, se ele pulasse pra frente, ele ia cair dentro do barco. Um salve para o Forrozingamer. Salve, Forrozingamer. É ban também essa daí, né, cara? A gente já tem uma política bem... Bem clara quanto as piadas horrorosas velhas e... De Tio Arrombex, né? Tá aí, Tio da nossa política, ela é... Cata a Tau. Opa! Rain. Salve Gal Gal Gal. Não vai pra cima do Rain. Salve para Piracicaba. Amanhã tem a Lan dos Meninos. Amanhã tem, velho. Amanhã tem. Mano, embrasado. O time da Big ainda não perdeu o round de... Vai, vai. Salve, 500 dozeiros para te dar um abraço. Eu não tenho um momento. Não, vai. Tamo junto. Três. X. Acabou, acabou, acabou. Não, não... E se chorar muito, eu vou na copa. Fala Gal. Obrigado pelos 13 meses. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Salve Gal. Obrigado pelas atividades. Estão sempre me alegrando. G ponto de interrogação. Três ponto de interrogação. X. X. Muito obrigado. Não, não falei nada. Olê! Olê! Caramba, velho. Tamo junto. Salve. Taubaté. Bem bolado. Bem bolado, né? Nota dois. Ok. O que eu falei, velho? Esse time da Big está cortando, velho. Esse time da Big está cortando. Oi, Galgal. Você poderia perguntar para a Danizinha se ela lembra do animal? Te amo, S. Danizinha! Você lembra do animal? É o Kerrigan. Vamos querer operar ele. Salve, Galmanda. Um salve para o meu amigo King Flash Perfeitinha e meu amigo Suárez Mirabamba TMJ. King Flash Perfeitinha e Suárez Mirabamba. Tamo junto. Um X3. O Kerrigan, ó. Ele já matou dois. Doze meses por aqui. Ele já matou dois. Ele é perigoso. Muito obrigado. Ele é perigoso. Primeiro planta, depois ganha o round. Ele sabe, ele sabe. Ele tem aí, ó. O manual do CS. E lá vem. Eu, quem acredita? Salve, Galgalgal. Você é foda. DMS vai por aí. Fino de rifle, de AW. Avançando, voltando. Ó, o Teaser aí. Uma kill é dele. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Muito obrigado. Te amo. Menor que seis. Descobri traição de dois anos. Como proceder? Assumo minha amante. Ah, lindo, velho. Nossa. Já faz dois meses que nasceu e envia pensão ainda. F. 1X1. 1X1. O Tirso é violento. Ele vai dar o pulinho roubado. Toma. Nossa. Um beijo. Um beijo. Opa. Ai. 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 Se recuar, ganhou. Se recuar, ganhou. Aí, ó. 5X4. Pra fechar o jogo. É o que eu falo. Tem gente que mata a 30 e entrega o jogo. Mas aqui, aqui, aqui já foi. O time da Bic tá jogando muito bem, velho. Tá jogando melhor. Tá atirando melhor. Já tá, né? Contra a Claudinata. Tá confiante. O time da Bic tá confiante, ó. 3X2. 3X2. Ai. Salve, Gal. Salve. T7 segundos. E vem. E vem. E vem. E tá aí. Foi bomba plantada 3X2 na mão de Twist Broke. Talentosos. Você vai ter o recanto do guerreiro? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Já consigo imaginar você sentindo o banho cheirando a salgadinho. Não. Todo suado, sem camisa, deitado lá. Não. Twistis. Twistis. Vamos lá, vocês estão juntos, viu? Eita, que tiro foi esse? Manda um salve para meu amigo Skrilo. Ele está desmotivado no trabalho e está focando em fazer níveis. Mas é o que tu avançou? Torcendo para ele todos os dias aqui, GG3. Mano, eu tô torcendo pro time da Big perder agora. Agora eu quero que o time da Big perca. E aí, Gal. Mais um mês junto. Contra a Philly com batata frita. Salve para Joinville, melhor cidade do Brasil. Salve, Ju... É, fica bofa. Nossa. Nossa. Tá aí. 16 a 13. Porra, aqui foi, né? Tá aí, 16 a 13. Manda um salve para o lobby do Spina. Pego disse no PMT. O lobby do Spina. E o time da Big tem uma nuca honesta. Não tem? Galve, salve. Salve, tribo. Um salve. Só isso mesmo. Morcigando aqui no trabalho. Né? Olha. O... O... O Tapsen já foi. Salve, Gal. Salve. Manda abraço para Belmiro. Salve, Belmiro Correia, em Alagoas. Salve, Belmiro Correia, em Alagoas, né? Nasci pela segunda vez. Tamo junto, Gordola. Tamo junto. Tamo junto. Te amo, Gordola. Te amo. E olha aí, primeiro pontinho, Gord, né? Face, Clã, aqui acabou. Vamos para a Mirage. O cara vai participar de um ban. Ele vai ter que jogar outro FPS, correto? É o hack. Se o cara for pego hackeando, beleza. Agora, a partir do momento que o cara for desmascarado num esquema criminoso de resultado de aposta, eu acho que é cadeia, mano. E aí, o cara aqui, para ele arriscar ir para a cadeia, ou ele é muito burro, se ele tiver condição de não precisar ter ido para a cadeia, ou ele é um cara que, velho, ele não sei, ele é maldoso. Ele, eu não sei, o cara, ele não me parece ser muito maldoso. Tipo, o... 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 Chega na... Chega na cela. O jogador do time que tá no esquema chega na cela. E aí, na cela, tem um sequestrador. Tem um... Pô, um assaltante que... Um minuto e quarenta e seis. Salve! Bem? Bem também? faz mais conteúdo do app quero uma sugestão a gente acha que eu quero eu quero faz mais eventos e o bar lan house da tribo tá saindo o bar bar lan house da tribo velho e tem muita coisa que ia ser muito legal né um salve a face tá dominando essa nuke o esse é o round do jogo se a big conseguir ganhar esse round eu acho que tem jogo se a big perder esse round confio em mim que acabou acabou esse round aí era era o dividir né manda um salve pra eleus gal abraço um salve ilhéus um salve ilhéus salve obrigado pelo salve viu big três de CT muito pouco fez e seis de TR muito muito né muito muito olha aí cara não tá não tá esse é o momento aqui que eu acho que o aqui a big podia pedir para trocar para miragem né aqui eu acho que seria pô seria justo né ele 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 pedirem aqui para trocar para miragem salve portugal não terem vindo a blast tamo junto viu um salve portugal tamo um pecado velho mas o pessoal precisava ficar um pouquinho em casa né só podia ficar um pouquinho em casa o salve gal abração de Goiânia salve Goiânia um ac-4 vai passar agora ó nosso fico chorou para pegar essa aqui eu é mas se tamanho do braço não clicasse o play math ia ser ruim velho não é o tamanho do braço não velho eu sou autônomo e deixei de trabalhar para te assistir o que é isso tirso um ano ajudando olha faz o 7 tinha muito obrigado por um ano aqui em Z salve para mim a megera Cíntia e fala que eu amo muito ela menor que salve megera é é Cíntia ou é Larissa nossa eu vou um x2 um x2 carimbo contra Broke Hopps e aí o Hopps ficou com medo do tio hoje menor que três feliz aniversário salve Tangará da Serra e aí e ele passou ele passou o cara cara e fala Gal tudo bem tudo bom tem dois anões se beijando isso é considerado baixaria G3 x não e aí o salve Gal sol no sul nasceu aí Ó, ó a experiência do Rops, ó. Jogador de uma milha de dólares, ó. Ó, ó. Ah, que beleza. Keto é o complete do tio, é o reserva, ele não é complete, né? Ele é o jogador reserva que tá no lugar hoje do Faven. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Ué, ué, aí fez todo o lance. E aí lá vai aparecer desde quando você sai. Nossa, que isso? Ó, ele ainda continua plantando o carinho, mas ele foi... Olha o Rain, velho. Nossa, toma varada. Toma varada. O Gal, vou apresentar o PC hoje. Boa sorte, vai dar tudo certo, viu? Uma boa sorte aí. Bom, boa apresentação aí do TCC, né? Tirso? Cara, é o round proibido. Tá na mão do Kerrigan. Você não queria o round proibido na mão do Kerrigan, né? Ó, ó. Já era. Aí é Tirso. Gal, gal. Obrigado. Te amo, cabeçudo. Te amo. Abre e fecha, ele vai abrir e fechar. Meu Deus. Olha a leitura. Olha a leitura do óbvio. Manda um salve pelo pessoal de Guaiba no RS. Dali Grêmio. Caralho, o Kerrigan. Quer ficar com a porra dos seus pontos corridos? Fica. Porque eu sei que vão falar que é moderno, vão falar que é isso, e vão falar que é aquilo. E por aí vai, né? Aí, vamos lá. Se, se a gente fala que os pontos corridos é melhor pra todos os clubes e é melhor pro futebol, vocês concordam que quem aceita pontos corridos com base de que o ponto corrido é muito melhor pra estrutura do futebol, também tem que aceitar que não pode existir os estaduais. Não existe estadual em nenhum lugar do mundo. Não existe o único lugar do mundo que existe estadual. Salve, Gal, Gal. Salve. Um salve. Mais um mês. Obrigado. Hum, aí, ó. Foi só prestar atenção. Salve, Gal. Te amo. Nossa, Kerrigan. Nossa, os caras vai... Te amo. Eles não conseguiram ter CD. B, eles erraram o Duto. Calma. Eles estão voltando. Quatro meses. Ué. Meu... Meu... Meu Deus. Parceladinho. Se até o Rops... Se até o Rops tá parcelando, que é nóis. Pra matar a vista, não é? Meu amigo. Você é foda. TNJ. Um x1. Um x1. Ai. Salve, Gal. Um abraço. Aí é... Aí é Rain. Aí é Rain, ó. Aí é Rain. Fichado, um abraço. Olha aí. Olha aí. Né? Salve, alegrete. Pô, imagina, dependendo da jogada. Tipo, pô, aí o cara vai lá, dá uma comida dupla no peão da rainha, do rei, do bispo, do cavalo e a torre. E aí, tem grafite. Grafite. Aqui é grafite. E aqui acabou. E aí, mano. É duro, velho. É Floyd? Floyd explica. 14 é 14. Lá vem os alemão de novo. Lá vem os alemão. Tamo junto. Olha aí. Nossa, é 15 a 14. Que demais. Não tem dinheiro. Abílio. Não tem dinheiro. Quatro meses? Não sei. Só sei que te amo. Obrigado por tudo. Tamo junto. Map. Muito obrigado. Te amo. Map point pro time da FaZe. Poder... Aqui é miragem, né? Salve pra Guaíuba em Bituba. Guaíuba. Quatro meses nesse curral. Tamo junto. Guaíuba em Bituba. Tamo junto. Cara, eu gosto quando é jogo equilibrado, tipo, 16, 14, 16, 13, difícil usar essa. Eu não te amo, Gal Gal. Brinks. Brinks. Na correria, Anne, consigo acompanhar muito. Mas tô por aqui escorregando prato. Descendo prato, Anne Bane F. 16 a 14. Assisto com o chato aberto, fico mais burro. Salve, Gal. Em 2020, fiz um trabalho para escola em inglês sobre alguém que me inspirasse. Fiz sobre você. Já sou suba há 11 meses e muitos mais virão. Te amo menor que 3. Te amo menor que 6, obrigado. Pelos 11 meses. 1 a 0, pique, hein? Gal. 12 meses, Gal. Obrigado. Salve, Gal 13. Contado, manda salve pra Santo André e fala pra Heloisa que ela é a sua mulher. Um salve, Heloisa. Rain. Cara, olha o round proibido, mais um aí, né? Salve, Heloisa. F. Kevin Durant. Quem tá no... Calma que o time da B. Calma que tem Rops. Salve quem tá no trampo, né? Trabalhando daquele jeitão, né? Que? Olha o Tavsen. Gal. Gal. 15 meses me dando. Ah, já ia banir. Você me inspira muito. Manda um salve pra megera Roberta Winsfield menor que 3. O Rops foi inteligente. Roberta! Um salve a megera Roberta Winsfields. Mano, o Rops jogou demais aqui, hein? Nossa. Cara, eu vou. Eu vou jogar um The Quarryzinho. Eu vi que o Lima tava jogando, mas eu não vi ele jogando pra não pegar spoiler. Cara. Salve Gal desde 2020 na tribo. Vai Corinthians. Vai Corinthians! Brook Rops. Cara, face... Mano, não dá. Alguém sabe quem vai ganhar esse daqui? Porque tá muito equilibrado. Oxalá te abençoe e a tribo sempre. Salve o povo do Axé. Salve. Tamo junto. Gal. Manda salve pros noias da Vila Prudente. Um salve os noias da Vila Prudente. Aí tem noia da Vila Prudente? Gal. Gal. Socorro. Trampo num escritorio pequeno e precisei fazer um batalhão. O problema é que eu... Chega um momento que o cara... Mano, não é trabalho, tá ligado, velho? Não é trabalho. Porque... Vamos lá. Eu acho que faz parte do profissionalismo. Uma coisa é trabalho. Outra coisa é ser máquina, tá ligado, velho? Então, às vezes, você vai chegar e falar assim... Porra, mano. O cara é trabalho dele. É a profissão dele. E se eu for trabalhar e eu briguei com a minha namorada... Cara, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Eu tenho que trabalhar, senão eu perco o emprego. Só que eu vou falar pra você, velho. Eu tenho quase certeza absoluta... Que se isso acontece e você vai trabalhar... O seu trabalho daquele dia é uma merda. E você ficar trabalhando que nem só. Eu perco o emprego. o que é isso ranta 2x5 tá de ser quito Gal tem uma denúncia para fazer já três sabe quanto é zero elevado a zero vocês disseram zero erraram e na verdade um um cara sempre foi o chat né Nunca foi fica sempre foi o chat Gaule 777 Gaule 777 salve Gal mano já dando por aqui obrigado tá abcente tá abcente Eita Eita ele sabe ele sabe virou um x1 esse round ele não viu salve Gal quando você vai desenrolar um campeonato de futebol brasileiro é porque são torcedores cagão de times da série A que tem medo de enfrentar times da série B na copa do mundo de times do Brasil eu tenho certeza que tem um monte de torcedor cagão que tem medo medo de pegar um Grêmio pegar um Vasco não é pegar pegar essa rapaziada aí da série B no mata-mata eu tenho certeza o cara série B um cruzeiro um cabuloso cinco meses sem não tem uma pena cara não vão não eles têm medo eles têm medo de dar isso para nós velho vai ficar essa pontos corrigos aí no inferno salve te amo né Broke olha fez aqui acabou é doce a oi olha salve para ação E aí o cara tá bom que ele é campeão nacional vocês estão fazendo 20 20 tem porra brincadeira todos os países tem copa e eu não estou indo contra a copa eu estou querendo a copa do mundo de times de futebol brasileiro eu quero a copa do Brasil mas eu quero uma copa do Brasil entendeu não é tão difícil velho não é tão difícil eu quero grupos com times da série salve Gal gostei muito daquele dia aquele dia lá lembra não adorei sua mama mamadinha não aí 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 três aí é brincadeira velho olha salve salve sempre sábio obrigado aí para minha filha Isabela da Rocha de quatro anos Isabela da Rocha estamos juntos viu um salve Isabela da Rocha ela vem chegando o tipo 12 a 11 mano a big empatou a big cara que empatou manda um salve para meger a jabadura por favor s2 cara sério mesmo velho cara olha quatro anos a filhinha conhecendo de quatro anos olha aí 12 a 12w tamo junto salve Gal seis meses obrigado por seis meses E aí E aí Gal Gal tudo bem tudo bom um salve para todos os bateristas do chat olha aí bateristas do chat aí Gal 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 olá Gal 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 mistura da Lamborghini com Corolla cara olha hoje 14 a 12 se fosse o Brasil nós ia perder esse round não ia ó olha esse round uma uma galhar e várias pistolas ops e tá aí 15 a 12 são 3 se você não sabe o que fazer é rushar caiu o Kerrigan nossa caiu o Ren caiu o Broke 3x2 porque caiu o Tabsen e também o Tizen Twist Hopps Twist é 2x2 tá com pouca vida e chegou legal o Hopps ó ó ó pegou de lado é 1x2 o Kito tem 100 de HP será que o reserva da Big pode trazer 1x2 contra Hopps e Twist e ganhar o título para o time da Big e agora é agora será agora é o OT será o OT ou GG o OT ou GG lá vai o Kito ele sabe que tem um pela base né ele sabe ele sabe que o Hopps pegou aqui o pela base e tem o cara que plantou a C4 então ele tá aí né tem as ó lá vai tomar vai tomar moscando de lado não 15x13 tem jogo vai tendo que se reposicionar não estão ai matou o primeiro Tizen não tá na areia né ele tá ali na Nilb vai passando ele já avisou ele já avisou que o bombo foi embarcado meu Deus tomou HS mas não morreu prorrogação é inacreditável né velho caramba velho é muito louco isso velho é muito louco vai acontecer só a única coisa que eu tava torcendo pra não acontecer velho que era prorrogação caramba inacreditável vou até voltar as mensagens vou até olha obrigado pelo samba de presente será que esse round aqui é big Lady Gal ele está aí 15x15 já caiu vem Gal sobre os estaduais você tem que entender a Espanha é do tamanho de Minas Gerais a Inglaterra é cinco vezes menor que Minas Gerais os estaduais são maiores que os nacionais europeus eu falo isso é mas eu falo que o estadual o paulistão é melhor e maior que a Champions League manda um salve para o pessoal de Jui RS no Rio Grande do Sul um salve meu amigo isso é a WP Map tem uma box completa de cartinhas da F1 de 1992 com várias cartinhas do Sena e Xumi seu vicio se interessa sim se puder me mandar contato arroba gaulesco.tv 16 lá vem a face para tentar fazer dois mas já foi o Kerrigan salve Gal vou te dar um pouquinho se presente mas quando eu chegar aí você abre o portão e vai na frente e eu com Tucano adolescentes juntos e eu sou a favor da Copa do Mundo do Futebol Brasileiro e quero o fim dos pontos corridos tá aí tá absente olha o Ren cortou dois tava estribuchando ali meu Deus já saiu 14 meses nessa patifaria nossa o Ren o tempo passa não é tu vai ficar com essa franjinha no rosto mesmo eu ia cortar o cabelo eu ia cortar o cabelo hoje mas não deu tempo e aí agora a partir de amanhã vai ser dureza 14 meses 5 e meia da manhã olê que isso movimentação tá chata do carimbo hein ele vai imaginar do Kerrigan o Kerrigan é gênio 4 meses mais 4 anos moral nossa hoje não hoje não sou programador e tô desempregado final equilibrada jogaço twists e as M4 cantando né vem a holocov e aí olha lá ele ainda matou dois velho o que que o twists fez é bonito né o jogo do twist 28 barra 21 velho ele tá maluco bomba foi lançada tision tá na mão dele o Tirso gosta velho o Tirso gosta olha aí nossa olha o Tirso meu amigo 18 a 17 aqui é o OT de novo aqui é o OT a Big não vai ganhar o Broke não foi agora o Broke foi cai também o twists o Kerrigan tá vivo meu Deus meu Deus queima não queima 17 HP caiu é 4x1 meus amigos a Big vai ser campeã da Robert Camp 2022 é só ele que matou 13 no jogo até agora ele precisa matar 4 no round 1 19 a 17 a Big é campeã da Robert Camp leva pra casa 150 mil dólares caramba velho olha eu falo eu falo pior melhor time do mundo eu falo mas tá aí